Ultimamente eu tenho tentado pegar as táticas mais estranhas possíveis, pra ver se um milagre acontece. Estamos em busca de um milagre, amigos. Já vou começar com o Sanches jogando lá na meia esquerda e agora vamos pro meio campo direito. Talvez a tática não seja estranha pra você, mas é uma tática que eu não escolho muito. E lembrando que eu não consegui ainda o Backhand99, só pra deixar aqui registrado também, tá? O Backhand99 até o momento não apareceu pra mim, o que é uma pena. E já teve até... Epa! Chevchenko97, salvo engano, já conseguiu uma vez ele. Alerta de cartinha que não aparece muito. Alerta de cartinha que não aparece muito. Temos agora o Drogbinha. Teve um inscrito meu que mandou lá no meu Instagram e marcou lá no Stories que ele conseguiu, cara. Ele conseguiu o Backhand99 e eu não consigo. Eu não sei o que eu tenho que fazer pra conseguir umas cartas. Sabitzer, mas aí tem o Fabian Ruiz97. Temos duas cartas excelentes, que é o Chevchenko e o Fabian Ruiz. E o resto tá ok, não tá ruim, mas também não tá bom, né? Pode melhorar bastante, é do Nia e tem que trabalhar. Verde... Temos um trio aqui, ó. Viu loucura. 98, 97, 97. Ainda tem o Yashin ou o Cascante. Bom, vou pegar o Cascante, tá? Tem atributos melhores de defesa, apesar do Yashin, defensor, ser bem apelão. Uuuuh, Girma. Não é que o time foi bom? Tirando o goleiro, é claro, né? O goleiro aqui a gente tá sofrendo. Quem sabe no banco de reserva. Boa Musleira. Musleira já salva aqui. Ó, o negócio é focar agora e ter pensamento positivo, gente. Temos aqui o Suazo. Ele joga de meio campo central. Pode ajudar, tá? Principalmente no lugar do Marquísio. Então o Suazo ali vai fazer... E ele é bem bom na parte defensiva. Ele tem 95 de físico e 80 de defesa, né? É um cara forte fisicamente. Pode ajudar na marcação bem mesmo. Aqui eu vou pegar o Robertson pra deixar o Cancelo e o Theo Hernandes fora dessa. E agora, mano, os Kudos, tá? E temos a Mateu. É o Kudos. Deixa eu ver o negócio. A gente pode fazer o seguinte. Troca esse meio campo esquerdo pelo Sanches. O Sanches vai diretamente para o banco e bota o Kudos. Não sei se foi a melhor troca, mas o overall ficou um pouquinho maior. Mais um. Quarteto boladão. Quarteto boladão. Nossa, olha aí. Quarteto boladão. Fabio Ruiz, Ferdinand, Chevchenko e o nosso Ribéry. Tá saindo... Quinteto brabíssimo. E tem Messi. Vai ficar fora dessa. Caraca, mano. A gente ajeitou tudo, tá? Ajeitou tudo. Falta um meio campo ofensivo melhor e um atacante melhor. Vamos ver se a gente consegue. Trabalhando, trabalhando. Apareceu o atacante que não aparece muito, mas ele vai ficar no banco por enquanto. Vamos, 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 vamos. Opa! É mais um brabíssimo. Caraca, mano. Que isso? Que isso? Nossa senhora! Que draft é esse? Putejas, 99. Caraca! A Putejas poderia... Não faz o meio campo ofensivo. Que pena, mano. Ela ia entrar no lugar do Bruno Fernandes. Agora a gente tem que focar. Deixa eu ver. Talvez... Pera aí, pera aí. Vamos terminar o time. Vamos terminar o time. Já tô pensando o que a gente vai fazer. Gulitão! Coisa linda! Calma lá. Então o Gulitão entra, sai o Bruno Fernandes. Cara, se aparecer mais um atacante brabo aí, eu vou ficar maluco. Ah, Donnie. Mano, um atacantezinho brabo pra botar no lugar do Drogba. Não que o Drogba seja ruim. Hum... Beleza. Beleza. Também não tá ruim não, tá? Então a gente vai exatamente assim. Eu tava pensando em, talvez, botar o Kudos na direita e botar o Best aqui no lugar do Gulitão. Mas o Gulitão não tinha aparecido quando tinha pensado nisso, né? O Gulitão apareceu e roubou a vaga do Bruno Fernandes. Então a gente vai assim. Ficou um excelente time. Excelente time. Cara, que isso, velho. Temos sete jogadores de nível aí topíssimos, né? O Ribery, Raputejas, o Ferdinand, o Courtois, o Best, o Chevchenko e o Fabian Ruiz. Tudo ali noventa e sete pra cima, tirando, claro, o Courtois que tem noventa e cinco, mas é muito alto. Mano, e uma noventa e nove. E uma noventa e nove. Sem contar também que a gente conseguiu, ó, quatro icons futs. Contando icons com cartinhas normais, seis futs. Eu acho que foi o nosso recorde de futs nesse vídeo. Mano, esse time aqui ficou bizarro de brabo. Então, galera, lembre-se sempre dessa tática. Três, quatro, um, dois. Três, quatro, um, dois. Deu noventa e cinco, faltou um pontinho de trozamento. Se a gente tivesse conseguido um atacantezinho ali mais bola que o Drogba, mano, ia ser lindo, tá? Ninguém ajudou? Deixa eu ver. Esse treinador aqui, ó, tá com uma foto legal, sorrindo, felizão. Vai ser ele. O resumo é maravilhoso, tá? Dois noventa e oito, noventa e nove. Que isso? E tem o Depou, noventa e nove. Tem o Frimpong, noventa e nove. Que isso? E vamos ver o que a gente arruma, então, velho. E esse de Natalho, noventa e sete, é muito brabo, mano. Ele é bugadinho também. É outro jogador que é muito bugadinho, muito bom de bola. Já vem pra cima. É girado. E é bom, hein? Pelos tiros aqui, temos um bom adversário aí. A gente consegue roubar. O resto já foi pra cima. Um fechado aqui, um tem que voltar. Boa bola. O problema é que essa tática não tem lateral, né, mano? Então, assim, é uma tática muito ofensiva. Os dois jogadores de lado aqui jogam de ponta, praticamente. Se perde, a bola aí, ó. É o zagueiro já tentando arrumar o problema que foi causado. Nossa senhora. De Natalho, girou um a zero. Tudo bem. Tamo aquecendo ainda. Tô me ajeitando aqui na cadeira. É cedo ainda, amigo. Deixa ele ficar feliz com esse golzinho. Boa jogada. Aí, ó. Empatamos. Falei. Calma. Vamos com calma. Drugbinho. O cara que eu falei, não mal, mas o que eu queria tirar do time, né? Vai lá e faz. Esse é o problema. O Alex Acutejas já mostrando futebol. O time consegue se apresentar bem. Boa, 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 bola na enfiada. Pra fazer que se levantar. Boa! O que que é isso? Tamo jogando o modo volta, o Fifa Street, pros mais antigos? Rapaz do céu. Aquele gol que você toma, você fica muito pistola com o jogo. Você... Nossa, mano. O que foi isso? Foi um golaço. Um gol absurdo. Golzinho de Fifa, né, gente? Golzinho de selo EA Sports. O Juniors fica sem a bola. Xevi-Chenko já balançou. Iaiai. Levou mais sorte do que nada, mano. Jogando do time, hein? Passar lá. Se chega, será que tá impedido? Ai, tava impedido, tava impedido. Ele tá vindo com o Di Natale. Aí chega já, marcação já. Cheguei, rouba a bola. Aí, deixaram o Best brincar, né? Que isso? Ai, na hora que eu driblar de novo. Conseguiu escapar, velho. Ah, não, mano. Boa. O Best, nossa senhora. O que o Best arranjou ali, mano? Que jogada absurda. Ai, tô aqui errado. O contra-ataque. O contra-ataque. O contra-ataque. Deixa eu achar uma jogada. Boa bola. Alex, controla. Vamos achar um espaço aqui. Tentou de bar. Tentou uma, tentou duas, tentou três. Meu Deus do céu. Que nervoso vendo essa bola entrar bem devagarinho, mano. O Litão foi na cavadinha ali, marota. A bola foi entrando devagarinho. Olha lá, olha lá. Mano. Assim, olhando essa câmera, foi bem tranquilo. Mas de lado, parecia que a bola não ia entrar nunca. Meu Best é brabo. Ai, ai, ai. É o domínio. Nossa, tinha um monte de jogada em cima dele. Ele conseguiu fazer o... Ai, achou. Meu Deus, meu goleiro parou. Que sorte. O Courtois travou. Eu siguei no botão pra ele sair. O bendito do Courtois ficou olhando. velho. Foi jogado. Drogba. Sobrou pra ele, hein. Ah, essa zaga aqui vai ser um problema agora. Chutou em cima, chutou em cima. Boa. O Best. Vai ter cruzado o telestegue, hein. Brabo. Foi chegada. George Best. Golitão. Golaço. Golaço. É o dia dele. Golitão. Mais um. Dois. Boa bola. Drogba de biquinho. Quase fez um golaço. Belo drible, Vilani. Ó, Ribery. Ó, Ribery. Que chance. Ah, era mais de um drible e o gol. Primeiro tempo primoroso. Com o ataque daqueles. Boa margem. Aí, a chapa esquerda. Ô, não. Eu pensei que o Courtois... Primeiro que levou uma sorte danada, né. Eu cortei com o Ferdinand. A bola bateu na perna de um, de outro. Sobrou pra ele limpinha. Ele chutou. E o Courtois tava na bola. Eu pensei que o Courtois ia defender. Ó lá. Isso aí foi a cagada do ano. Agora, ó. Ó o Courtois. Ó o Courtois. Ah, mãozinha de alface, Courtois. Essa você foi, cara. A bola foi na sua mão. Era só deixar a mão firme. Bom, tem que jogar um pouco mais sério, que eu tô criando muito. Mas eu tô brincando lá na frente. Aí, ó. 2x1. Perigoso. Agora o placar. Ó, isso não é falta, não? Algo assim. É o Tejas. Taca a bola aí. Dá um lado pro outro. Pô, e ó o que tirou. O Drogibinha é bom na cabeça. Será que a bola vai pra ele? Foi nele. Foi nele. Não, foi forte. Ih, ai, ai. O goleiro vai sair. Iberri escapou. Goibazinho. Nossa, milagraço. É isso que eu quero de você, Courtois. Estique esse braço, mano. Deixa a mão firme, né? O braço você esticou. Não, não era ali, não. Rapaz, olha o contra-ataque de graça que eu dei, velho. Ainda bem que acabou o primeiro tempo. Boa bola. Kevchenko. Kevchenko. Ô, louco. Ter Stengen tava em cada milagre. Vamos lá, Drogibá. Ela foi mais atrás. É sua, cabeçou. Tudo torto. Tejas. Pegou de novo. Cara, que que é isso, velho? Olha. Drogibá. Pra fora. E não deu em nada o contra-ataque perdeu. Ficou jogada. E agora. Pegou. Meu Deus do céu. Não entra. Ele tá sendo fuzilado. O Ter Stengen pega tudo. Cara, inacreditável. E que mantém o time vivo. Ó, Cristiano Ronaldo. Aí, ó. Tá vendo? Quem não faz, pode levar. Geralmente leva, né? Essa aí a gente levou sorte. Best. Escapou bonito. Joga muito esse Best, mano. Fute Gullet. Isso. Virou Fifa Street. Agora vai. Agora vai. Teve que virar Fifa Street de novo. Pra gente fazer o gol. Rapaz, você. Mano, que doideira esse Ribeiro. Vai acabar. Daqui a pouquinho. Vitória diante da galera folgada, Caio. O Lugminha vai passar aqui. Usou. Aí não. Aí não dá pro goleiro. Só assim. Vocês viram, né? Os últimos dois gols teve que ser pé em pé. Pra vencer o Ter Stengen. Que tava pegando tudo. Tá acabando. 43. Corre o Berri. Já vai passando. Corre o Berri. Corre o Berri. Ah, ia ser um golaço. Final de jogo. 4x1. Fora o baile, né? Fora o baile. E olha, se a gente olhar o desempenho. O Gulitão foi o destaque desse jogo aqui, tá? Teve dois gols. O Drogba uma assistência. O Jeff Chang com um gol. E o Best um golzinho. Mas olha as estatísticas. 19 finalizações contra 5. Foi doideira demais. E aqui encerramos o nosso draft com 7 jogadores absurdos. Adios. Adios. E aí